oi gente eu gostei de mostrar mais um vídeo e hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de titã shift se joga aqui bem legal escreve ai na pesquisa do roblox é bem legal é de tycoon titan ou do outro nome ai que tem eu acho que é mangue que é assim e ojinha mangue que é alguma coisinha mas não é mangue que eu não mas eu sei que o anime é bom e já pedi várias informações também não se inscreva se inscreva no canal ativa o sininho fazer todas as notificações ah tá nem precisava falar faz tudo a coisa que você já viu em todos os vídeos tá e tá né porque assim todos os youtubers ficam enrolando muito para começar o vídeo e eu não quero isso não quero isso para vocês eu quero bem ai assim esse jogo aqui é meio maluco porque assim você acha que eu não vou ser mal feito é só não é mal feito não é deixa para você se transformar o titã é só você apertar f de faca que você com o treco na sua cintura que equipado com esse treco que você lança a corda ou é aí você ataca com o titã espaço quando você tá com a corda você solta a fumaça para sair mais rápido com o modo que tem na cintura né quem assiste um anime sabe e deixa nos comentários pode ser até o dom do jogo porque esse fogo aqui tá porque eu quero saber se alguma invadidação ou alguma coisa então bora começar você pode escolher grátis né esse 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 e esse ai assim você pega e você já eu vou escolher esse aqui ai porque ele é bem forte mata esse colossal aqui com um bom hit eu já joguei esse jogo para testar que todo youtuber faz isso para testar né então não me preocupem só tudo eu até vou tirar um pouco do som do jogo porque o som do jogo desse esse jogo é meio ruim então bora tirar tudo pronto bora lá eu subi aqui ai assim os gráficos os gráficos desse jogo o que eu falo com a cintura é ruim né o modo que eu falo com a cintura é esse aqui ó esse aqui esse sai do meu cachorro tá então deixa o antigo já acompanhou o canal um pouquinho de tempo atrás e ela sobe quietinho tá deixa esse aqui é o jogo olha aí o que espaço viu bora lá aqui é dentro da muralha o gente o jogo é meio bugado que tem que sair tá então deixa eu ir para lá porque é meio bugado isso ai mesmo 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 eu vou subir em cima da cabeça desse colossal é a k consola o console gossolau seu de console você joga muito console o gui eu também jogo mas o meu queimou que merda assim tá em cima dele ai tá grilo e a última última mesma das opções você escolhe civil tá então você não precisa virar titã tá ah não bora eu ia virar titã ali para atacar o bicho mas ai eu vi que era coisa ruim que eu ia ficar preso na muralha na muralha legal você pegar o titã pequenininho que é esse titã aqui ai deixa eu pegar vai bruh e que me explica que que aconteceu comigo tá é o cara pagou robux bora aqui bora lá só acordando quase só acordando ah então bora 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 oi iiii ataque titã ataque titã é o do do hélio quem não sabe eu peguei várias algumas informações porque esse anime eu acho que é muito pesado entendeu então eu não vou assistir porque ainda tenho 8 anos então quem quiser assistir o vídeo do meu aniversário não vai poder porque isso é muito muito legal e é só pra todo mundo da minha família mas por isso que eu não botei em público quando postei tá então não reclamem comigo que eu não ai que eu não sou aquele bicho maluco porque senão vai ter bruh no se é ai 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 lá ai 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 cabeça bobada essa Olha que cabeça bobada Rapaz Rapaz Tá em cima de um titã Do titã O que é serviço na vida? É assim Pode entrar, tá? Assim, gente Oxi Como assim? Oxi Eu tô falando que esse jogo é meio bugadinho Então não reclame comigo não Mas esse jogo é muito bom Então... Dei Eu não consegui encontrar o código desse bicho aqui Dessa coisa Ai! Tá Aff, meu Deus Acho que dá a impressão que Quem assistiu o anime Quem assistiu o anime Parece que vai comer o você Porque o titã do Mangeki o Jin O Jin O Jin Bora falar Jin O Jin É... Come o... Os humanos Pra comer Linto Uma coisa meio braga Daquela historinha aqui Que... Que algum dos seus Pais ou avó Já contou pra você assim Era uma vez Opa, não é Mas essas coisas aí Tá? Esse... Aí assim Bora lá Ah... Oxi Legal Se você comprar o server VIP Pedir pra seu amigo entrar Você... É... O seu amigo ficar aqui, ó Na outra parte da muralha Assim com... Com o golo sal Te olhando É muito legal Gente... 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 Pra onde é que eu fui? Eu tô na lagoinha Na lagoinha Tô na lagoinha, não Não Tô na lagoinha Lagoinha Sobe Ah, o bicho É um... Family Titã É family É family Esse jogo Não sei por quê Eu vou ficar atento Porque eu também chamei o Fabiano Metal 10 Pra participar do... Do... Do vídeo Ok, eu vou apertar F E já vou virar Titã Aqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, grandão Mas o chato É que quando você vira Titã Você perde o treco Então você não pode ficar pulando Bruh Que estranho Aí você ataca Nessa forma Aí vai largar o ataque Eu vou matar esse... Esse... Esse titã Aqui 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 Chega Que me aperta Aqui Que me aperta Não Se eu caio Morreu Morreu Despedaçada Ali Oi Ia pra lá Veio Gente Esse jogo é muito bom Deixa eu ver Bora ver Se Fabiano Metal 10 já entrou Oh, acho que ele entrou Houve alguma modificação aqui Tá Ainda não Quando você entrar Escolhe algum Titã Tá Mas só pode... Mas só pode... Minha Deixar E... Tá Bora lá Bora lá Bora lá Onde é que ele instala Não é que... Tá Abri no metal Da instala Nada Já são 20 É... 1h da manhã Os robôs Já tão Jogando Eu não sei como Não sei como Meu cachorro Tá dormindo Ah, tá Porque ele dorme Senteiro Esqueci Mas eu não sei como É que... De onde é que veio O bicho De nada Sumiu E apareceu Oh, gente Comentem Como é que esses bichos Ficam se tratos Portando Por favor Porque eu não entendo A lógica De manga Que o Jin Jin Vai falar Porque Muito difícil Pode escolher O que você quiser Mas não pode Os dinheiros Se tiver Um corrobo Que nem Desculpa Eu não vou Bora, bora Ah, não, não Ah, se prende ali Pronto Bora ver Sabendo metal Desde daqui a pouco Ah, mas eu Desculpa Tô aqui, ó Tô pulando Traz vocês Tô aqui Aqui Vem pegar Seu 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 Isso aqui, ó Isso aqui Que eu tô equipado Mas antes Aperta S De faca Esse é gigantão Aperta S De novo Força de virar Não, aqui, ó Aqui, ó Isso aqui Apega Isso aqui Preto Ae Agora Aperta aqui Apontando no mouse Onde você quiser Assim, ó Tem uma corda Que de queijo Quando você Tá de queijo Você segura Espaço Você solta Uma fumacinha Tá E esses Os comandos Do jogo Não é fácil Como é que 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 Você vai Espaço Você solta A fumacinha Enquanto Tá indo Aqui, ó Deixa eu mostrar Ó o que que faz Viu Agora faz isso Segurando Espaço Viu Legal É Uma muralha Acontece Chetã Faz rapel Pra subir Até aqui Com a corda Ou se você Não souber Mexia, né Como é que eu te ensino Você tá aí embaixo, né Aqui, ó Você chega aqui Você chega em uma parte Bem lisa Como é que eu tô Aí você chega No máximo Vai empurrando Vai empurrando Aí é assim Bro, cai de novo Não é legal? Por isso que todo mundo Gosta desses Desses jogos Loucos Não foi pra Nárnia? Foi Meu Deus, então Se você for Tá na Nárnia Renegia Eu Sou Imensamente Gigante Mas eu sou Menor do que você Cai Vai marcar Subir Com o gigante Dá pra pular Mas é muito Pequeno É, se você Você é muito Grande Vai lá Onde a gente No spawn Por favor Você vê Meu tamanho Ah Tá Eu sei se é Aqui pequeno Duvida Eu te mostrar Só em um soco Aperta E De elefante Que você ataca Como titã É um pisão Au Me deu dano Rapaz Calma Não Uh Cai como cocô Bro Spawn ele de novo Como é que eu te derrota Aqui Rapaz Amém que eu te derrota Chega aqui Se você não Não me mata Eita Rapaz Rapaz Você não me mandou Para a Nárnia Eu matei você Não Você não me matou Não Você já tinha Me matado Viver mesmo Eu não sei Eu já to aqui Tá Dentro da muralha Legal ser titã Porque ser grande Você tem como eu enxergar fora do titã Tem sim É porque o seu é muito grande Até para escolher de novo Seu outra até Olha lá Eu to indo para a estátua Que tem aqui Que eu sei que tem uma estátua Ali rapaz Aqui a estátua Eu to lutando com um monte de gente Ou combatendo Aqui eu 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 Sério Eu acho que eu caí Eu vou sair do jogo Entrar Para escolher o outro titã Porque Como você Virar um Você Não pode escolher Essa imagem do jogo Aqui é Meio crota mesmo Meio estranho Sim Você explicou para todo mundo Como é que funciona esse jogo Qual o objeto do jogo Quer quem sabe Hum Ah Sério Ah tá Alguém te bateu Brr Deixa eu vencer uma grama Urgente Do céu O que está acontecendo Tá Deixa 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 eu escolher Eu vou escolher O mesmo que você Pronto Escolhi Escolhi o meu O meu Ele é bem rápido Viu Meu titã é bem rápido Passou Eu fui enfiado na terra Tem que virar titã Eu acho que vai desvulgar isso Ah não Nem precisava Eu pulo muito alto Velho Esse titã pula muito alto Que topo É Virei titã Rapaz Esse titã é top Ele corre muito rápido Porque ele é de quatro patos É de quatro patos Esse titã Ele anda de quatro patos Ele anda de quatro patos Ah tá É mesmo Agora eu estou vendo Ele está andando engraçado Cadê você? Estou aqui no lua Em cima? É Em cima no lua Alguém me jogou É porque eu achei É porque a gente está andando rápido Por isso que ele é bom Cadê você? Eu caí Estou lá embaixo Tentando voltar de novo Mas não consigo Eu vou te ensinar Como é que faz rapel Nesse jogo Você vai para uma parte bem fina Uma parte que não tem nada Para te atrapalhar Como é Essa aqui Aí você vai Vai indo Como é que eu olho para assim? Ah nem eu consegui Calma aí Olhando Assim Em primeira pessoa Aqui Como é que eu vou para a minha pessoa Tentei com Com escuro Rapaz Ó Fazendo rapel Deu Subi Eu podia até Feito com o titã Mas eu não quis Porque eu quis Te ensinar Eu também quero testar O ataque desse titã Vamos ver Quatro patos Oxe Cadê? Ele não tem ataque não Ele derruba todo mundo Legal Tô na cola desse cara Vou ficar em cima da cabeça dele Assim Chato Venha 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 Ó Rapaz Eu pulo é alto Tô em cima da cabeça Desse cara Meu Deus Que maluquice Eu não consegui Eu não consegui Cair daqui Tá Tô tirando Tá Tentando fazer A rapela Eu tava tentando Eu não consegui Então eu vou É Eu vou voltar para a cidade Eu tô escondendo 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 Você passou gigante Andando de quatro É porque eu escolhi Esse titã Porque ele é rápido É Eu tô nos teus pés Eu tô te vendo Jurássico hoje? Tô vendo Oi? Eu não tenho que fazer nada Eu tô escondendo Eu tô escondendo Eu tô escondendo Eu tô escondendo Girando Tá vendo Girando Sim Eu quero escolher O titã Esse não dá Nada de ataque Mas Ele é bom Bré Tá pra dar É Daqui a pouco Eu mudo de vídeo Ai ai Muito chato Chato Por quê? Eu não consigo Colocar Ele é bom Só quero Eu não sei Mas Termina esse vídeo aí O que é isso? Se você for gravar outro grave Termina Eu vi muito longo Eu sei Eu nem sei Por quê Mas Ninguém Assiste Então A tendência das pessoas Da sua geração É não ficar muito tempo Vendo a mesma coisa Tá Então gente Tchau Eu ainda vou fazer outro vídeo hoje Já são 20 da manhã 20 da manhã Não 20 E eu vou Começar Eu vou fazer A outra parte Do vídeo Eu vou até aqui Fazer um vídeo só De dois temas Hein Hein Quem que é? Ah Rapaz Vou fazer Fazer um vídeo só De dois temas Bora lá Aqui De dois temas